Salve, salve, família Palmeiras! Mais um Top 5 por aqui e hoje a gente vai falar de 5 famosos que são muito palmeirenses. Antes de eu pedir para rodar a vinheta, se inscreva na TV Palmeiras, curta esse vídeo e acione o sininho das notificações. Bora lá, roda a vinheta! Para começar o nosso vídeo, eu já vou logo falar de dois palmeirenses fanáticos da nossa lista, o Di Ferreiro e o Branco Melo. Ambos participaram da inauguração do Allianz Parque, do primeiro jogo do Verdão, na nossa nova casa, que é o vídeo que vocês vão ver agora, que já está ocupando dois lugares da nossa lista. Cara, eu canto esse sino desde que eu sou moleque, lembrei da minha família, lembrei do meu vô, arrepiei com a galera, foi mó energia. Estamos começando aqui, voltando para a casa com o pé direito, sabe? É Verdão na veia, vamos com tudo, avante Palmeiras! Felicidade, a gente está todo mundo aqui com sorriso no rosto, feliz com essa nova casa aqui maravilhosa. E é nóis, Palmeiras! Tamo junto! Valeu! Olha isso, velho! Não tem palavras para dizer o que foi isso aqui, o que está sendo. Pô, demais! Muito bom ser palmeirense! Ainda mais com essa abertura, cantando o hino, com todo mundo cantando. Isso é uma emoção única, isso não existe! O Di Ferreiro, infelizmente, foi testado positivo para a Covid-19, ele está com coronavírus. O terceiro nome da nossa lista é o Sertanês de Munhoz, da dupla com o Mariano. Ele, em 2016, visitou a Academia de Futebol junto com o Zanete Cristiano. E depois também deu uma entrevista completa para o TV Palmeiras, falando do seu amor pelo verdadeiro. Eu aprendi o Palmeiras do meu time do coração. Eu tive um amor pelo Palmeiras desde criança. Aprendi a gostar do Palmeiras através do meu avô. Meu avô é falecido. Então, após até o falecimento do meu avô, acho que o amor pelo time fica muito maior. A quarta famosa da lista é a Júlia Gaioso, a atriz que emocionou todo mundo quando visitou os bastidores do Allianz Par. Beleza? Como é que você está? Tudo bem, estou bem. Tudo bom? O que você está? É, eu estou bem. E aí, belezinha? Beleza, estou bem. Bem vermelha? Estou bem. Tudo bom? Está gostando de estar aqui hoje? Estou bem. Muito emocionada. Vamos lá, então. Espera aí que você não fica quente, hein? Vamos lá. Vamos lá hoje. Ele sabe o meu nome. Para fechar a lista do Top 5 de hoje, está o ator Jaime Matarazzo, super palmeirense, que já visitou a academia de futebol, ganhou camisa com o nome dele e também já participou de outros vídeos da TV Palmeiras. O fã do Palmeiras daria tudo para ser uma mosquinha para estar aqui para ouvir o que o técnico diz antes de um jogo como esse. Eu adoraria estar aqui, escondidinho, debaixo da bancada, só para ver o que ele tem para falar para os marcos. Mas está bonito, está bem servido. Tudo novinho, só para os outros times morrerem de inveja da nossa estrutura. Esse foi mais um Top 5, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todos os links dos vídeos citados estarão na descrição desse vídeo aqui, desse Top 5. E também vou pedir para você seguir as orientações dos profissionais de saúde. Fiquem em casa, lavem as mãos, passem álcool em gel. Todos aqueles recadinhos. A gente falou hoje sobre o de ferreiro, que está com a doença, né? Então, é sempre bom lembrar da gente se prevenir e se cuidar. Tá bom? É isso, eu fico por aqui. Avante palestra! Atenção, sócio avante! Você tem até 60% de bolsa em todos os cursos da FAN. Inscreva-se! Torcedor palmeirense, você já se inscreveu na TV Palmeiras? Estou esperando. Se inscreva! Tchau!